Olá, o Jornal da Seja está de volta e agora você confere como fica o tempo aqui em Juí no final de semana. O sábado será de sol alternado com pancadas de chuva. Os termômetros marcam temperaturas máximas de 26 graus e mínimas de 18 graus. O dia amanhece nublado, a tarde chove 14 milímetros. No domingo, a máxima chega em 28 e a mínima fica em 18 graus. Há previsão de chuva para o decorrer do dia. A segunda-feira será de tempo bom. O sol deve predominar, apenas com algumas variações de nuvens. A temperatura máxima chega em 28 e a mínima fica em 18 graus. E o aniversário de criação do Exército Brasileiro foi comemorado durante essa semana com atividades organizadas pelo 27º Grupo de Artilharia da Campanha e Grupo Monte Caseiros. Ontem foi dia de encerrar a programação com uma solenidade bem especial. Olha só. As atividades iniciaram na segunda-feira e seguiram ao longo da semana com culto ecumênico, visita das escolas, palestras e corrida rústica. Para encerrar as comemorações, o grupo realizou na manhã desta quinta-feira uma solenidade nas dependências do 27º, com a presença de autoridades e convidados da imprensa. Durante a programação, foi feita a entrega do diploma Amigo do Grupo e da Comenda Monte Caseiros, como forma de reconhecimento às pessoas e entidades que contribuíram com o grupo. E no último final de semana, a Delegacia da Mulher aqui de Juí comemorou uma década de existência. E para falar sobre isso, nós conversamos com a delegada Jocelane Jaguiar, que conta como foi a trajetória do órgão aqui em Juí e destaca a importância de se ter uma delegacia especializada no município. Com um trabalho efetivo na comunidade juiense, a Delegacia da Mulher do município se destaca por suas ações em prol do bem-estar da mulher. A delegada que lutou para que o órgão fosse implantado em Juí, hoje comemora os resultados. Ao longo desses 10 anos, o número de registros de ocorrências se manteve numa média de mil, mil e trezentas ocorrências ano. E com o advento da Lei Maria da Penha, em 2006, deu maior visibilidade por todos os meios de comunicação, enfim, mais informação que chegou a essas mulheres sobre os seus direitos. Então, eu digo que houve um aumento mais qualitativo de atendimento às mulheres do que exatamente quantitativo. Então, o nosso parecer de que foi positivo, que a aposta do governo do estado no atendimento especializado, ela realmente contribuiu para uma sociedade menos violenta, especialmente para as mulheres. De acordo com o site do Palácio do Planalto, existem cerca de 20 delegacias especializadas em atendimento à mulher em todo o território gaúcho. Em Juí, o número de atendimentos varia de 80 a 90 por mês. Mas, para atender essas mulheres, não basta apenas a delegacia. Diversos órgãos municipais precisam trabalhar juntos. No momento que há o registro de ocorrência, ou seja, formalmente a polícia tem conhecimento de um fato registrado pela mulher, começa o trabalho de polícia, o encaminhamento das medidas protetivas de urgência, que é uma previsão da Lei Maria da Penha. E, o mais rápido possível, a delegacia informa a Coordenadoria Municipal da Mulher, que faz esse trabalho de busca ativa desse núcleo familiar que está envolvido com uma situação de violência. Lá na Coordenadoria se faz a análise do que essa mulher, de quais são as necessidades. Muitas vezes, ela está saindo de casa, ela não tem onde morar. Pelo trabalho da Coordenadoria, então, se gestiona toda essa questão prática. Para onde ela vai? Com quem é que as crianças vão estar? Precisa de atendimento jurídico, encaminhamento para a Defensoria Pública. Tem questões que é do Conselho Tutelar, relacionadas às crianças. Tem questões que é de saúde mental, do CAPS, do CREAS. Então, todos esses organismos, Secretaria Municipal da Saúde, tem casos de doenças, enfim, a serem tratadas. Então, todas essas pessoas, a OAB, todas essas pessoas que podem, as instituições oferecerem serviços, elas estão coordenadas no sentido de que há uma relação entre elas, há uma comunicação entre essas instituições visando o bem-estar dessa mulher. Mas toda essa rede de proteção só funciona se a vontade de viver da vítima for maior do que o medo. Para isso, basta denunciar. A gente fala, bom, são 1.200 ocorrências mês, nós queremos o dobro disso, o triplo. Porque nós sabemos, e há muitos estudos nesse sentido, que ainda há muita denúncia, muitos casos de violência que não são registrados. E é importante a mulher, o quanto antes, fazer o registro, enfrentar essa situação, levar o conhecimento da polícia e da justiça, porque acreditamos que nenhuma pessoa deve submeter e viver numa situação de violência. E agora a gente fala de esporte. As notícias são ótimas para o São Luís. O clube venceu de virada em casa o líder isolado do Grupo A, da Divisão de Acesso 2015, na noite desta quarta-feira. Olha só. Após uma derrota fora de casa, São Luís entrou em campo decidido a não decepcionar a torcida. Mas logo no primeiro minuto de partida, o primeiro gol do Glória, marcado por Jajá, deixou os torcedores do rubro apreensivos. Mas não intimidou os jogadores. Aos nove minutos de jogo, o rubro partiu para o ataque e o William Paulista balançou a rede para o São Luís no estádio 19 de outubro. Agora sim fez a cobrança dentro da grande área. Quem é que cabeceou? É gol do São Luís, é gol do São Luís, é gol do São Luís. A alegria do São Luís, a alegria do São Luís desse cruzamento. Chama-se o William Paulista, camiseta número 5, capitão do time. Somente no primeiro tempo foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartões amarelos. Teve confusão no estádio. Após muitos cartões amarelos, a torcida acabou confundindo os jogadores do Glória e pensou que o número 7, Guto, já havia ganhado dois cartões, por isso deveria ser expulso. Mas na verdade, quem havia levado o cartão havia sido o número 2, Wagner. Pronto, polêmica esclarecida. Fim do primeiro tempo, partida empatada. Mas o São Luís precisava virar o placar. A virada veio. Aos 33 minutos do segundo tempo, Rafael Rafate, após uma jogada de Elias, fez o gol do desempate do São Luís. Deu drible, entrou na área, bateu, bateu na esquerda, chutou, goleiro, deu gol. É gol do São Luís, é gol do São Luís, é gol do São Luís. É gol do São Luís, refate, refate o nome dele, camisa 18, outra grande jogada do garoto de ouro do São Luís, Elias. Final de jogo, São Luís 2, Glória 1. Com o resultado da noite, o São Luís assume a segunda colocação do grupo, com 15 pontos. Lembrando que o São Luís joga neste domingo, às 13h30 da tarde, contra o Tupi, em Crício Mal. E agora a gente fala de segurança pública. Um jovem, aqui de Ijuí, está desaparecido desde a sexta-feira passada. Olha só. Charles Jardiel Almeida Machado, de 24 anos, está desaparecido desde a sexta-feira. Ele é morador do bairro Assis, Brasil. Quando desapareceu, o jovem vestia camiseta branca de manga curta, calça jeans de cor azul escura, sapato marrom. Ele possui um porte físico entroncado e mede 1,80m de altura. O cabelo é liso e curto e tem a pele morena clara. Informações sobre a localização do jovem podem ser repassadas à Brigada Militar através do 190-197 ou através do fone 55-9199-5838. Com essa notícia de segurança pública, nós ficamos por aqui. Nós desejamos um ótimo final de semana para você. E na semana que vem a gente volta com mais notícias de Ijuí, região e do Estado. Até lá. Legenda Adriana Zanotto